Olá, tudo bem? Eu sou André Proença e hoje eu trago para você um áudio completo de reprogramação mental com frases, decretos, afirmações hipnóticas e mensagens ao seu subconsciente para você ouvir dormindo. Essas mensagens funcionam num processo de autossugestão que, quando praticadas repetidamente, conseguem alterar a sua forma de pensar, fortalecendo ou eliminando crenças e padrões de pensamento na sua mente subconsciente. O objetivo dessa reprogramação mental é fazer com que a sua mente se torne forte e poderosa, capaz de criar tudo aquilo que você deseja e de transformar a sua vida e a sua realidade usando a força criativa que existe dentro de você e o poder ilimitado do universo. Ouça esse áudio por pelo menos três noites e se abra para os milagres que poderão acontecer na sua vida. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui para nos ajudar a alcançar a marca de um milhão de inscritos e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então agora deite-se de forma bem confortável, escolha uma posição que te permita relaxar completamente, feche seus olhos e abra a sua sua mente e o seu coração para as palavras a seguir. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem-sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para a sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem-sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento, você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento, você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para a sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento, você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento, você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para a prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa você se sente mais confiante em relação a sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para a sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para a sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada e você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa você se sente mais confiante em relação a sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se formam. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. A sua mente é inabalável e permanece sólida nas adversidades. Você nunca duvida das suas habilidades. Os seus pensamentos estão sempre no ritmo dos seus objetivos. Você controla os seus pensamentos. O seu sucesso é um reflexo dos seus pensamentos. Você tem total controle sobre a sua vida. Você acredita nas suas ações e em si próprio. A sua capacidade para dominar desafios é ilimitada. Você não é controlado pelo medo nem pela rejeição. Você sempre se coloca em primeiro lugar. Os desafios te fortalecem. Você confia nos seus instintos para fazer o que é certo. A cada dia que passa, você se torna uma pessoa ainda mais competente. Você está em segurança com as suas emoções. Você não se importa com a opinião dos outros. Você as respeita, mas segue as suas próprias ideias. A sua confiança, sabedoria e autoestima aumentam a cada dia que passa. Tomar decisões é algo fácil para você. As suas expectativas positivas atraem experiências positivas. Você merece amar e ser amado. Você merece uma boa saúde. Você merece viver com conforto e prosperar. Você merece alegria e felicidade. Você tem força de vontade para realizar tudo aquilo que desejar. Você é uma pessoa focada e dedicada. E você vai alcançar todos os seus sonhos e objetivos. Você é uma pessoa inteligente e capaz. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal e profissional. Você nasceu para ser feliz e tudo sempre dá certo na sua vida. Você é capaz de cuidar de si mesmo. Você vive num ambiente agradável, feliz e cercado por boas pessoas. Os obstáculos que você enfrentou na sua vida te tornaram uma pessoa ainda mais forte e persistente. Você é uma pessoa organizada que traça metas e se dedica para alcançá-las. Você está destinado a se tornar um profissional incrível e de sucesso. Você sempre busca satisfazer as suas próprias necessidades em primeiro lugar. Você é capaz de enfrentar as suas próprias batalhas. Você pode resolver qualquer problema que surja no seu caminho. Você se destaca na multidão. Todos reconhecem o seu trabalho e o seu valor. Os acontecimentos do seu passado te moldaram e te transformaram na pessoa feliz e realizada que você é hoje. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga oportunidades e possibilidades. Você libera a sua mente dos pensamentos negativos que em algum momento te fizeram duvidar da sua capacidade. Você vive de forma tranquila e feliz, fazendo tudo aquilo que deseja. Você tem coragem para viver a vida. Tudo é possível. Você sente a energia criadora dentro do seu coração. Tudo na sua vida vai acontecer para o seu bem maior. O amor faz parte da sua vida. Coisas boas acontecem com você o tempo todo. Você tem certeza que todas as suas necessidades serão atendidas. A sua mente cria as experiências e você é um ser ilimitado em criar abundância para a sua vida. Você sempre encontra maneiras de atrair mais dinheiro e não há nada de errado nisso. Novas portas estão sempre se abrindo para você. Você acredita na prosperidade sem limites. Você toma ações para alcançar seus objetivos todos os dias. As suas ambições abrem caminho para o seu sucesso. A sua mente não aceita pensamentos negativos. Você se liberta de toda resistência ao dinheiro e permite que ele flua alegremente para a sua vida. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta do seu passado e se abre para a prosperidade e para o fluxo total da vida. Todos os seus traumas se dissolvem, os seus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Você é destinado ao sucesso e à grandeza. Você tem todas as qualidades para ser bem sucedido. A sua vida é abundante. Você se sente bem e feliz. Tudo aquilo que você deseja, você alcança facilmente. O universo sempre conspira ao seu favor. Você é capaz de lidar de forma saudável com as suas emoções. Na sua mente e no seu coração, só existe espaço para o amor, para o perdão e para a compreensão. Você está livre de qualquer pessimismo ou pensamento ruim que já tenha passado pela sua mente por circunstâncias do passado. Você está livre de qualquer sentimento ruim ou pensamento negativo que tenha te afetado profundamente. Os seus pensamentos são repletos de prosperidade, sucesso e fortuna. Você merece uma vida próspera e abundante. Você atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Você se abre para prosperidade ilimitada. Você está constantemente irradiando sucesso e prosperidade. Você é grato ao universo por toda a prosperidade e bênçãos presentes na sua vida. Você elimina toda a carga negativa que tenham colocado sobre você e perdoa as pessoas que fizeram isso. Você escolhe mudar a frequência dos seus pensamentos para atrair somente coisas boas para a sua vida. Você elimina qualquer pessimismo que já tenha passado pela sua mente no passado. Você escolhe parar de sofrer e se libertar de qualquer sentimento ruim ou negativo que tenha te afetado no passado. Você elimina as experiências traumáticas que viveu no passado e rompe com o ciclo de ódio causado por essas lembranças. Você remove todas as ideias ruins que plantaram sobre o seu futuro na sua mente para que você possa realizar todos os seus sonhos e conquistar os seus objetivos. Você se liberta de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o seu sucesso. Você se liberta da culpa, do medo, dos ressentimentos e das decepções que estavam acumuladas no seu coração e na sua mente. Todos os seus traumas se dissolvem, os bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do seu caminho. Nesse momento você abandona todas as lembranças que bloqueavam ou impediam a sua felicidade. Você permite que o novo se manifeste e se abre para as infinitas possibilidades da vida. Nada nem ninguém pode te impedir de seguir em frente. Na sua mente só existem pensamentos positivos. Nesse momento você limpa o seu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Você é o criador da sua realidade. Você atrai exatamente o que você deseja e precisa. A sua vida é constantemente transformada para melhor. Você se liberta de todos os medos do passado. Você tem a força de vontade para realizar qualquer coisa que você deseje. Você é uma pessoa amada, inteligente e feliz que ilumina os ambientes por onde passa. Você está constantemente em busca da sua evolução pessoal, profissional e espiritual. Você nasceu para ser feliz e você merece que tudo dê certo na sua vida. Os obstáculos que você enfrentou ao longo da sua vida te encorajaram a ser ainda mais forte e persistente. Você se liberta de todas as suas crenças negativas. Você está em paz com o universo e consigo mesmo. Os seus medos não são reais. Você está escrevendo uma nova história da sua vida onde o medo não tem lugar. O futuro não te assusta mais. Todos os seus pensamentos negativos se foram. Você escolhe estar em paz com o seu passado, presente e futuro. A sua mente sempre permanece tranquila, não importa o que aconteça ao seu redor. Você está no controle dos seus pensamentos. Você está pronto para ignorar os pensamentos que despertam o medo. Você está pronto para abandonar padrões negativos de pensamento. A sua mente está em harmonia com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem liberdade e poder para criar a vida que você deseja. Você acredita em si mesmo e no poder do universo. Nesse momento, você sai da sua zona de conforto para atingir os seus objetivos e encontrar satisfação na mudança e em novos ambientes. A cada dia que passa, você se sente mais confiante em relação à sua capacidade de criar e desenvolver a vida que você deseja. Você está em constante esforço para elevar as suas vibrações através de bons pensamentos, palavras e ações. O progresso faz parte da sua vida. Você possui inúmeras qualidades e pode conquistar tudo aquilo que deseja por meio delas. Todas as coisas que já aconteceram na sua vida te moldaram para você se tornar a pessoa que você é hoje. Você é uma pessoa corajosa. Onde os outros enxergam barreiras, você enxerga possibilidades. Você faz escolhas saudáveis e inteligentes para sua vida. Você está livre de qualquer pensamento negativo sobre si mesmo, amando a pessoa que você é. Você não é um produto das suas circunstâncias. Você é um produto das suas decisões. Você é o protagonista da sua vida. A sua confiança, autoestima e sabedoria aumentam diariamente. Nada pode acabar com a sua felicidade. Você é capaz de fazer tudo e qualquer coisa. O dinheiro flui na sua vida com muita facilidade e abundância. O dinheiro flui na sua vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto